O que eu acredito que é a busca da agência da Tech&Soul em tudo que faz é em busca da audiência. Ir atrás da audiência, chamar a atenção com conteúdos, com propaganda normal, com propaganda em social, com propaganda em performance. Hoje nós somos 140 pessoas numa estrutura de full service, uma agência completa. É sim um grande desafio por conta do aumento da estrutura, mas a gente tenta estar presente sempre em momentos chaves. Eu acho que a questão de ser independente, a gente encara isso muito mais com a independência daquilo que a gente vai apresentar como solução para as necessidades e para os objetivos dos nossos clientes. E muito menos com a questão de fazer parte de um grande... Isso é só uma realidade, a gente não faz e está tudo certo. A gente não tem um limite daquilo que a gente acha que pode fazer. Aliás, uma das vantagens que os clientes têm em ter uma agência independente é justamente a proximidade nos principais momentos de dificuldade, momentos que se precisa de uma interlocução rápida e de qualidade. A gente acredita que cada necessidade, cada objetivo que um cliente apresenta para a gente é único. Então a forma como a gente responde a isso tem que ter independência e tem que ser única também. A gente tem feito projetos muito bacanas para diversos clientes. Por exemplo, o C6 Bank. O C6 Bank a gente está desde um ano antes do lançamento. Então a gente tem um orgulho danado em ver o sucesso do C6. O pessoal inovou a melhor plataforma financeira que tem a ponto de ter hoje um grande banco, mais de 25 milhões de clientes. Mercato como Mitsubishi. No meio da pandemia começamos a atender Mitsubishi com o objetivo de resgatar a marca, falar mais sobre a importância da marca para as pessoas que adoram essa marca hoje no Brasil. O Brasil é um país completamente diferente quando se trata de Mitsubishi. A B3, a Bolsa do Brasil, estreou recentemente uma ação no Tinder com dois personagens que criamos com inteligência artificial. O Vicente, que é o Vincent, e também a Cacá, que é a Frida Kahlo. A gente tem tido resultados muito interessantes com essa metodologia e com as ferramentas da vida. Dentro dessa estratégia de sempre estratégia e criatividade para os nossos clientes, nós sentimos que deveríamos abrir um segmento que é uma empresa de OH. Percebendo isso, a gente criou a vida e a gente escolheu esse nome porque a gente entende que comunicação está na vida das pessoas e nada mais forte do que está na vida das pessoas que está na rua, para que a gente consiga entregar para os nossos clientes ou para outros clientes soluções de mídia out of home mais assertivas, com resultado e com eficiência. A gente tem tido resultados muito bons para os nossos clientes. Falar de comunicação, falar do mercado de comunicação, por princípio, exige que você tenha diversidade, porque a gente trabalha com percepção, com gente, com olhares diferentes. A Tecna School começou há um ano e meio atrás da necessidade que a gente tinha de fazer algo em favor da diversidade, em favor dos novos talentos. Então o que a gente fez? Nós selecionamos cinco pessoas, depois juntou-se mais uma e para essas seis pessoas nós demos mais de 80 horas de aula com os nossos profissionais aqui e profissionais convidados. E a Tecna School também funciona dessa forma, capacitando jovens para que eles possam estar dentro dos nossos processos, trazendo o olhar deles, trazendo o jeito deles fazerem a comunicação. Mas tudo isso obedece a essa importância que a gente dá na comunicação entre estratégia e criatividade. E a Tecna School também funciona dessa forma, com gente, com gente, com gente, com gente, com gente.